Olha como ela passa E aí, Vitino Bint Tá mais procurado que auxílio emergencial E meu parceiro, não tô entendendo Olha como ela passa Olha como ela passa Deixa as inimiga louca Ela sabe incomodar Me deixa com água na boca Olha como ela passa Deixa as inimiga louca Ela sabe incomodar Me deixa com água na boca Ela é toda diferente Até no seu jeito de andar Seu sorriso é reluzente Olha como ela tá Cansou do batom vermelho Prefiro passar um gloss Tá cansada da Lacoste Prefiro a Hugo Boy A marquinha que destaca Deixou ela elegante De salto alto ela arrasa Mas amiga no rasante A marquinha que destaca Deixou ela mais elegante Salto alto ela arrasa Salto alto ela arrasa Mas amiga no rasante Salto alto ela arrasa Mas amiga no rasante Salto alto ela arrasa Olha como ela passa Deixa as inimiga louca Ela sabe incomodar Me deixa com água na boca Olha como ela passa Deixa as inimiga louca Ela sabe incomodar Me deixa com água na boca Ela é toda diferente Até no seu jeito de andar Seu sorriso é reluzente Olha como ela tá Cansou do batom vermelho Prefiro passar um gloss Tá cansada da Lacoste Prefiro a Hugo Boy A marquinha que destaca Deixou ela elegante De salto alto ela arrasa Mas amiga no rasante A marquinha que destaca Deixou ela mais elegante Salto alto ela arrasa Mas amiga no rasante Olha como ela passa E aí 20 no 20 Tá mais procurado Que auxílio emergencial E no parceiro Não tô entendendo Olha como ela passa Ela sabe incomodar Me deixa com água na boca E aí 20 no 20 Oh, 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 oh